Será que o pessoal vai ficar assim, curiosos para conhecer e tal? Claro que sim! Se eu não disse, o cabelo dela era show, show! É mesmo! Então, vamos convidar o pessoal a entrar? Vamos lá! Vamos entrar? Fiquem à vontade! Essa é a nossa cristal! Olhem que loiro maravilhoso! Exclusividade, maninhas criativas! O mesmo loiro usado com a técnica que usamos na dúvida, caixinhas de ouro! Essa bebê, seus cabelos são implantados fio a fio! Sobrancelha, cílios, tudo implantados! Pelujas! Olha a pintura realista! Com veias! Olha que graça! A nossa cristal, ela tem um enxobal próprio dela! Mas também ela ganha um brinde! E tem todos os nossos cuidados! Agora, vamos para a sessão de fotos da cristal! Então, vamos para a sessão de fotos! E assim, 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 vamos para a sessão de fotos! da nossa cristal então deixe o seu joinha e se quiserem adquirir qualquer um dos nossos bebês veja o nosso WhatsApp aqui embaixo e olha minha gente não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na próxima semana vamos ter a segunda aula de vasos divertidos, não percam! Até a próxima semana, tchau!